Mãe, não tô no corrivão, peço sua oração Me desculpe pela escolha que apertou seu coração Não vou te abandonar, não me abandona não Tô seguindo a caminhada, guerrilheiro na missão Para o reflito no meu dia a dia, não tá fácil pra ninguém Tem gente que trampa, que acorda a besteira, pra poder ter a de cem Enquanto alguns escolham outro meio de fazer seu ganha-pão Pra ficar na loja, tá no movimento, ou até virar lá O trabalho do menor de favela, é roubar e traficar Desde menor tá no cor e faz se adiantar E esse é por cria de favela que sabe como é E é só bandido de verdade movido pela fé Aí moleque, não se ilude e vem de coração Porque o crime não é um creme e não tem vez pra vacilão Bagulho é louco, se liga parceiro, você tá ciente que eu vou te dizer Mano menor que tá do meu lado, no improvisado eu quis em SP Tu tá ligado pro bagulho é cero, olha parceiro aqui é nóis Chega pesado meu mano menor, ME, chega e solta a voz Ai que saudade, ai que saudade dos meus tempos de moleque De quando eu era cinturante, não me pede E que eu tinha na rola de pão, no mundo Não parecia a voz de um sacro sete Mas o pé não foi crescendo, se desenvolvendo Lançado na madruga, destruindo do veneno A falta de opção, me tirou para o sexo Alimentar a loja, falta direitivamente Pra tudo inocente, infelizmente Desde aquele lado, maloqueiro, inteligente Ele abraço apertado, leal e verdadeiro E o aberto de mão, lá que ele quis ser descarceiro Que estava de primeiro, ele não só desesperou Tinha a facilidade de multiplicar dinheiro Mas não se deixou levar, eu controlo suas emoções O céu é o limite, mas quando eu era cinturante Qualquer indenção, qualquer seja a ocasião Mantenha sua fortuna, o corpo de amadrão Ai que saudade dos meus tempos de moleque De quando eu era cinturante, não me pede E eu tinha aquela saudade com o mundo Tão que a gente ia o ótimo 5-7 Ai que saudade, ai que saudade É que a saudade do meu tempo de moleque Pois se ligar, que eu tô falando Não vai pegar a visão Tô vendo a vida, mandando a rima na novização Se liga, eu vou dizer, mandando aqui na rima Não me adorei, é rir, vizinho que predomina Não vai pegar a visão Se liga, me escute, curte, compartilhe Tchau, 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 tchau Fechado na família Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau